A Mágica Construção Moderna de Alan Figueiredo Sujo andava pela rua, a chuva parou a cidade imunda E ele perdeu sua casa pela água, perdeu seus filhos, sua mulher Mas ainda não tinha chegado a casa, não sabia da tragédia que despencava Nem que o barro misturado ao cimento, que sufocava seus sonhos, seus entes Quando chegou ao morro acabado, um vizinho olhou meio perplexo Como pode estar em pé? Em pé estou, meu camarada Embaixo da terra e em cima do chão, o desespero saltou-lhe a face Minha família, minha casa, a terra engoliu o que no alto estava A água levou o morro, levando filhos, netos e sonhos Levava também um recado da mistura da terra, da água, cimento e metal Mistura moderna da arrogância, mistura incrustrada na pele do peão Mistura insoça e quebradiça, mistura mágica que se acredita Que tudo faz www.poeteiro.com